Boa tarde meu povo, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Segunda-feira continua a chuva por aqui, a terra já tá molhada, a lavoura tá a coisa mais linda. E ó, chuva, uma chuvinha assim, logo de manhã fez um sozinho e agora volta a chover. As serras estão tudo, tá vendo? De nuvem, de chuva e coisa mais linda, ó. É bom demais chegar esse tempo, a gente olhar e ver tudo verdinho, as plantas, tudo feliz da vida, saudável. Tá lindo, tá lindo. O inverno esse ano tá maravilhoso, viu? Maravilhoso. No início a gente tava preocupado, mas de uma hora pra outra o tempo mudou, graças a Deus. Outra aqui. O milho, o feijão, as lavouras, as plantinhas que já tinha. Tá muito bonito, muito bonito mesmo. E é bom demais. Ver tudo assim... Não é bonito demais, gente. Assim, claro que a gente gosta da nossa terrinha em qualquer situação. Mas a gente vê ela viva, transbordando energia, vitalidade, produzindo o que é uma maravilha. Pés de coco já voltaram a cor. No verão tava ficando tudo amarelinho, as folhas secando e caindo. E agora voltaram com energia total. O milho aqui atrás já tá penduando. Torceira de banana comprida. Cada dia que passa fica mais linda. Muito bonito, muito bonito. Cisterna cheia. Ô, tem grandeza maior não. É tudo isso que a gente pediu a Deus e Ele mandou. Então agora a gente só tem que agradecer a Ele. Ó, foi tanta chuvinha que já tá um lodo. A gente tem que ter tanto cuidado quando a gente sai. Porque a chance de levar um escorrego não tem as pareias não, viu? E os barreiros tudo cheio. A horta chega a estar imundada ali de água. E assim a gente chega perto dos barreiros. Já dá vontade de dar uns freixeiros dentro do barreiro. Mesmo sem saber nadar. Porque é muita riqueza, é muita riqueza. Não tem palavra pra gente agradecer a Deus. De ver, ó, os pés de quiabo, os pés de laranja. Chega tão pendida de tanto fruto. E olha que tão escorada, viu? Tão escorada. Porque esse ano o carrego não tá sendo brincadeira não. E esse milho? Esse milho ele tá quase com 3 metros. Tá certo que aqui na frente é perto do poste que fica ligado a lâmpada à noite. Mas, ó, e também não é o primeiro ano não, viu? Todo ano é desse jeito. Eles crescem muito, muito, muito mesmo. Mas a gente acha bom que além do milho dá bastante palha pra gente fazer ração por boi. E vejam a quantidade de água, o terreiro encharcado. Poço de água por tudo que é lugar. Já levei uns arrastão por aqui. Passando de manhã tava carregando feijão. Por sorte que de manhã deu uma estiadinha. Aí aproveitei. Ranquei um bocado de feijão preto. Já despiniquei a Maria Gabriela. Marrei, pendurei. Hoje Cris não tá, não. Cris foi com a mãe pra Recife fazer revisão da cirurgia. Então, coube a Maria Gabriela me ajudar. Aqui a gente já finalizou, já despinicou, botou a palha pro boi. E já pendurei o feijão. Vejam. Vejam a quantidade. Esse lado aqui do Alpend já tá quase todo cheio. A tendência é a gente completar isso todinho. Se Deus permitir. E continuar do jeito que tá. O feijão super bonito. Bem carregadinho. A gente vai fazer igual a alguns anos atrás. A gente vai deixar o telhado do Alpend. Alpend, cheio, cheio, cheio de feijão. Isso quer dizer que no verão a gente vai ter muito feijão pra bater. Pra encher os depósitos. Ó, já limpei aqui. Já tirei tudo. Limpei a calçada. E ó, esses primeiros que tá com as baginhas mais secas. Foi o que a gente fez a semana passada. E essa semana a gente tá dando continuidade. Porque a gente plantou vários pedacinhos. Então a gente vai ter várias semanas pra frente de arrancar feijão e pendurar. Porque senão a gente plantou bem diferente. Bem diferente. Tá chegando quase tudo igual. Já imaginou se a gente plantasse tudo no mesmo dia? Tinha chegado tudo no mesmo tempo e a gente não ia poder cuidar direitinho. Aqui ó. Pra onde a gente olha. É lugarzinho de milho. E o pé de mamão. Pé de mamão ali ó. Tá cheio de mamão maduro. Aquele pé de mamão ficou tão fraquinho. Tão fraquinho. É... No verão. Que a gente pensou que ele não ia resistir ó. E ele já renovou depois da chuva. Já encheu de mamão. E já... Nesse dia... Nesse dia não. Já tem agora né. Só que a gente gosta quando ele fica bem vermelhinho. Porque ele aí... Ele... Muda demais a cor viu. Muda demais a cor. E assim ó. A gente pra onde olha é cantar de passarinho. O ventinho balançando toda a plantação. E eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês aqui o quanto tá lindo, 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 lindo. Fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada a vocês que estão chegando aqui no canal. Deus abençoe cada um de vocês. E... Até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau.